Uma das palestras foi no Unidep. Moisés passou três dias em Pato Branco falando em escolas e instituições como a Fundabem. De acordo com a presidente da associação Iguais nas Diferenças, Angélica de Oliveira, envolver escolas e especialmente universidades neste tema é importante para o futuro das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Nós pensamos em levar para os colégios e para as universidades porque na universidade é que está se formando o profissional do futuro. E o profissional do futuro tem que estar focado no que? Na diversidade, porque hoje nós estamos em uma diversidade. E a diversidade nossa, enquanto instituição da associação Iguais na Diferença, são as pessoas com deficiência. E nós precisamos de profissionais capacitados para prestar atendimento às pessoas com deficiência, porque hoje a gente quase não tem profissionais capacitados na área. Moisés Batista é atleta paraolímpico, bailarino contemporâneo, joga rugby e é palestrante motivacional. Atualmente é coordenador de paradesportes da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Paraná. Ele contou sua história que começou com inclusão e estímulo num período em que isso era raro. Nasci com uma deficiência física, tenho uma má formação congênita e eu sempre costumo dizer que o meu corpo é a minha maior ferramenta. Então, desde criança, fui muito estimulado, brincando com os colegas, brincando com meus irmãos, minha família sempre me estimulou muito. Fui muito bem estimulado na escola também, participando de educação física, participei junto com as outras crianças. Eu fiz parte de um processo de inclusão há 40 anos atrás, onde não se existia, não se falava de inclusão. E eu participei desse processo nessa época. Aos 14 anos, descobriu o esporte para pessoas com deficiência através da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Inicialmente, pratiquei vários esportes. E aí depois conheci a natação, que foi o grande divisor de águas na minha vida, onde eu me encontrei enquanto atleta, enquanto carreira, pensando em algo para desenvolver. Passei em 94, passei a treinar e ali desleixou minha carreira como atleta. Fui campeão mundial em 1997 e a partir dali fui correndo atrás de outros subjetivos. E bem propício esse momento, porque dia 28 agora começam as Paralimpíadas. Para nós, atletas com deficiência, o nosso grande sonho é uma Paralimpíada. Fui, busquei e cheguei a duas Paralimpíadas, Atenas e Pequim. Em 2011, ele decide mudar de esporte. Passou a praticar rugby para cadeirantes. Conheci um time, gladiadores em Curitiba, e ali eu comecei a fazer, tentando uma nova modalidade. E até foi um fator bem interessante, porque eu parei com a natação, foi uma decisão minha, mas eu parei com a natação no Parapanda e Guadalajara, eu era o segundo da América e o décimo do mundo. Então, para buscar um novo projeto. E ali, tentei mais um círculo paralímpico, fiquei de fora do Rio 2016, fui um pano-americano, viajei bastante com a seleção de rugby em cadeira de rodas. Então, quer dizer, é o meu corpo, eu acredito muito nisso, e o esporte traz isso. Quanto mais você pratica esporte, mais você conhece o teu corpo e você sabe das tuas potencialidades. A dança contemporânea foi muito importante em sua vida. A dança contemporânea apareceu na minha vida como uma preparação física. Quando todo mundo lá em 2007 estava fazendo pilates e tudo, eu passei a praticar dança, num projeto de uma amiga minha, Andréa Sérgio Bertoldi, e ela estava fazendo mestrado em dança contemporânea, e pessoa com deficiência. E eu passei a praticar a dança lá como melhora da minha qualidade na natação. E hoje faço dança até hoje, mas hoje como bailarino mesmo. O que começou lá com uma preparação física para o esporte, hoje inverteu. E eu não sei, como eu pratiquei esporte a vida inteira, utilizei meu corpo, eu acredito que vou praticar e eu sempre vou inventar alguma coisa para fazer. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é celebrada de 21 a 28 de agosto. O exemplo do Moisés é inspirador para todos. Poderia estar numa cama, poderia sair em algum lugar isolado, mas não. Ele optou por estar aqui, por vencer. achou no esporte uma maneira de sobreviver em tudo, então é um exemplo de vida para nós hoje.